O que temos é uma canção que meio que sintetiza essas ideias que estão contidas no álbum, que não são coisas que a priori eu pensei e resolvi perseguir, mas de acordo com os acontecimentos, com o pano de fundo, pensando nas pessoas, em suas casas, pensando em pessoas sozinhas, pensando nessa ideia da solidão urbana e pensando assim, com o que temos é que temos que fazer as coisas, com o que se tem é que a gente tem que agir, com o que temos fazemos limonadas. Eu acho que a gente está vivendo um momento que é difícil, mas que pode vir a ser um grande começo. É um momento difícil, mas podemos inventá-lo. Era o que Ferreira Goulart dizia, a vida é a gente que inventa. Então o que temos tem essa noção. E ela é bem imagética, assim, para mim tem um pouco uma cara de difícil copã, pessoas empilhadas, porém sozinhas. E eu fiz, como as outras que eu não fiz no violão, fiz a partir de um sample, a partir de um track que eu ouvi, e aqueles sons da faixa, os sons da batida, me deram essa ideia de janelas, dando exatamente isso que a letra está dizendo. Se o que temos são janelas, vamos nessa. A faixa, os sons que eu ouvi, musicalmente, nem eram tão próximos do que eu faço. Então a coisa foi mandar para a Bahia, porque no meu ouvido, lá no fundo daqueles sons, eu entendia uma levada interna contida naquilo de G-Chá, de Afoxel. Então foi para a Bahia, essa faixa foi para a Bahia. Tem uma guitarra do Chibatinha. Chibatinha é outro que eu adoro, não conheço pessoalmente. Adoraria trabalhar com ele, adoraria ter o meu ouvido. O que temos são janelas, deixa eu te espiar, finge que não vê, o que temos são janelas. Em tempos de quarentena, nas sacadas, nos sobrados, nós estamos amontoados e sóis. O que temos são janelas, o que temos são panelas, o que temos são janelas. A faixa é o que temos, temos os meus direitos estatísticos revertidos ao nível do Hospital do Fundo.